A viatura da X-101 no local, olha a situação que ficou o carro pessoal, o carro veio parar aqui, sentido Serra Vitória, aqui na curva de Cidade Pomar. Prontamente nós paramos aqui para dar o suporte, o morador é aqui de Barro Branco, é um senhor que estava dirigindo, uma senhora e duas mulheres, todas foram socorridas e passam bem, graças a Deus, é o registro da equipe Tom Paparazzi aqui, na entrada de Cidade Pomar, onde a BR sempre tem aqueles buracos nas curvas, aí infelizmente aconteceu isso aí, tá bom gente? A EF já está aqui, duas viaturas do SAMU e o registro é caro da equipe Tom Paparazzi, que prestou aqui um apoio, uma solidariedade ao condutor, motorista, ajudando a tirar alguns pertences do carro também. Equipe Tom Paparazzi, nesse domingo, aqui na Cidade Pomar, em Trata Cidade Pomar, peço aos nossos governantes aí, esse trevo de Cidade de Nova Carapé.